Olá pessoal dos nonos anos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar uma orientada, uma explicação dos alunos que estão interessados em fazer os vestibulinhos, os alunos que estão interessados em fazer o processo de inscrição dos vestibulinhos. Nesse vídeo eu tô gravando justamente para explicar um pouco como é que você acessa as informações do site, os alunos que estão com dúvidas, né, que curso fazer, onde que tem esse curso, né, quais são as unidades que tem na região aqui, que opções que vocês vão ter. Então eu tô aqui no site aqui do Google, eu vou digitar aqui o site que é vestibulinhoetec.com.br e já acessar aqui a página. Então, primeiramente falando sobre os cursos, né, então quais são as opções de cursos que tem disponíveis aqui nas E-Tex, né, que são todas aqui do estado de São Paulo, são mais de 150 cursos. Então, tem muitas opções aqui. Então, na parte de baixo da página, aqui em unidades e cursos, você pode clicar aqui, por exemplo, em ver todos, que são os cursos. Então, você vê aqui por unidades, você pode ver o nome das unidades, que eu considero um pouco mais difícil de você ver dessa maneira aqui. Mas eu acho mais interessante que vocês observem pelos cursos, né, caso vocês estejam em dúvida que curso que quer fazer. Então, você pode aqui, por exemplo, entrar no curso e administração, por exemplo. Então, você vê aqui uma breve descrição do que que trabalha, né, o curso de técnica e administração. Então, e aqui no final, né, mais descendo nessa página, você vê que escolas oferecem esse curso, em que cidades. Você pode ver que, por exemplo, na região de Campinas, tem em três unidades aqui em Campinas, né, aqui próximo também em Jundiaí, também em três unidades também tem. Cativa também tem, em uma unidade também. Por exemplo, esse curso de administração, então, ele oferece em três cidades próximas ao vinhedo, na região de Campinas. Então, você também pode ver, voltando aqui à página anterior, pode ver por cidade. Então, você pode ver, então, em Campinas, por exemplo, quais são as escolas técnicas que tem na região de Campinas e quais cursos cada escola tem, por exemplo. Então, eu vou aqui no Bento Quirino, essa primeira opção aqui, que é uma extensão, né, uma escola, que é uma extensão de uma escola estadual. Então, tem cursos, alguns cursos restritos em alguns horários do noturno. Então, nessa aqui, por exemplo, só tem curso de administração e logística. Então, você poderia ver, por exemplo, numa outra escola, ou escola técnica, que é aqui, que são outros cursos que oferecem. Então, você vai ter mais opções de curso nessa escola técnica aqui, né, então, você tem bem mais opções de curso com vários horários. E aí, sabendo o curso, sabendo a unidade que você quer fazer, você pode prosseguir para a inscrição. Então, a inscrição, então, entra a volta para a página aqui, inicial, e aqui, logo na entrada, você já vê, veja como fazer a sua inscrição. Um passo a passo para te ajudar na hora da inscrição. Então, você já, tendo o curso e sabendo a unidade, você já começa a fazer esse processo de inscrição. Então, eu vou começar a fazer aqui como se eu estivesse fazendo a minha. Na página aqui da inscrição, vocês vão ver, então, que são várias etapas. Dá para ver aqui que são dez etapas aqui, processo de inscrição. Então, essa é a primeira etapa que você tem que colocar seus dados, seu CPF, seu nome completo, o seu e-mail, pode ser o e-mail pessoal, ou o e-mail que vocês têm da prefeitura, né, uma senha, você vai criar uma senha aqui para você acessar a sua área, e você vai fazendo as etapas aqui. Se vocês precisarem de ajuda na escola, tanto eu, quanto outros professores, o coordenador Flávio, a gente pode ajudar vocês a fazer esse processo de inscrição. Então, esse vídeo é mais nesse sentido de orientar vocês mesmo, a começar o processo de inscrição, a buscar o curso, onde tem, que escola tem, em que cidade que tem, para vocês começarem a fazer o processo de inscrição, que está agora, nesse mês de novembro, tá bom? Obrigado.